Não desista, porque com Deus o final é sempre vitória. Raça humana, nós somos iguais. Todo mundo é a caveira com a massa cinzenta aqui. Abastece isso com pensamentos positivos, com espiritualidade do bem. Quando eu falo em espiritualidade, eu não estou falando de religião não. Eu estou falando dessa coisa que todos nós temos. Um jeito de pensar, uma energia para acreditar. Escolhe uma opção para trabalhar isso e vai trabalhar a sua fé, essa força que está dentro de você. E cresça, bata metas como ser humano, cresça como pessoa. Cara, gratidão. O dia começa, você tem que agradecer. Não tem nada que vale mais que isso. As pessoas já acham que precisa daquele dia acertar alguma coisa. Você já acertou, o seu dia já começou. Acredita em você. Olha, a luz chegou. Você não acredita em nada? Eu acredito em Deus. Se você não acredita em nada, acredita em você. Essa energia divina está dentro de cada um de nós. Você precisa acreditar. Nem que seja em você. Você ganhou o dia. Você é privilegiado. Levanta e vai fazer alguma coisa. Afinal de contas, o que é a vida? Eu gosto de sempre pensar na vida em blocos de 10 anos. E isso sempre me faz refletir da seguinte maneira. Se eu tivesse a convicção de que eu não estaria aqui, daqui a 10 anos, o que eu ia fazer? Se um médico dissesse para mim, olha, é certeza, você tem 10 anos. Você vai continuar fazendo as coisas que você faz? A sua agenda vai continuar sendo a mesma? Você vai continuar gastando tanto tempo em coisas supérfluas? Às vezes, a vida sepulta mais do que a própria morte. Quando nós não damos conta da vida. Quando nós não damos conta de olhar para as dificuldades que nós temos. Quando nós não encaramos os nossos limites de maneira positiva. Quando nós nos curvamos das nossas fraquezas, das nossas fragilidades. Quando a gente cria esse espírito de vítima, de gente coitadinha. Eu não vou permitir que a vida me sepulte mais do que a própria morte. Não queira uma vida sem sofrimento. Queira uma vida com luta. É isso que distingue as pessoas honestas no mundo de hoje. Aquelas que são capazes de olhar para os limites que possuem. Eu tenho esse limite. Mas o limite é meu. Não sou eu que sou dele. Celebrar a vitória nos dias de hoje tem sido um desafio muito grande. O quão tem sido difícil ser vitorioso nos dias de hoje. Primeiro porque confundir o conceito de vitória nos ludibriam quando nos ensinam uma espécie de sucesso, de reconhecimento público, como sendo realização humana, aquela mais importante que podemos alcançar. Se você quiser mudar seu hábito, foca o gatilho. Foca aquilo que te leva ao hábito. Tente encontrar qual é o gatilho. O que te leva aquilo que você quer mudar. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem alguma coisa que você quer mudar. Se você tem coisas para mudar, a primeira dica que eu te dou então é qual é o gatilho. A segunda dica é muda uma coisa de cada vez. Tem gente que resolve, sabe, parte daquele dia que você está eufórico, alegre, você levanta e quer resolver tudo na sua vida em dois dias, em um dia. Isso não acontece. Você precisa de tempo para fazer as coisas. E se você fizer uma de cada vez, você vai chegar lá. As pessoas, na vida, precisam ter atitude para que a vida dê certo. Você pode até falar, mas ela foi desprivilegiada, ela estava numa situação desfavorável. Tudo bem. Mas a vida precisa ser o tempo todo essa experiência de clarear para que a gente seja a pessoa certa na hora certa. Não é verdade? Muitas vezes as coisas dão errada para nós é porque nós não temos essa lucidez de começar a ter, de ficar atento. Agora é hora de fazer isso. Talvez nessa análise do porquê, por que isso está acontecendo comigo, você vai chegar à conclusão, falta de sabedoria. Quem mandou falar o que não era para falar? Quem mandou tomar a atitude errada? Então, a coisa está acontecendo na sua vida porque faltou sabedoria. E Tiago, capítulo 1, versículo 5 e 6 diz, Quem não tem sabedoria, peça a Deus que dá e não lance em rosto. Agora peça com fé, porque o que duvida é com as ondas do mar, que é jogado de um lado e para outro. Está no seu coração. Lembra, não precisa falar nada para ninguém. Só faz. Só faz. Não anuncia nada para ninguém que você vai fazer. Só faz os baratos. E vai fazendo, vai fazendo. Quanto mais você faz, mais ocupado você está. Mais sua mente está ocupada. Nascer com dificuldade, seja ela qual for, não é destino, é circunstância. E é possível encontrar caminhos para sair, desde que você tenha um plano. Não adianta nada você ter vontade, não adianta nada você ter um plano, se você não fizer com que isso aconteça. Se você não ousar sair da sua zona de conforto, para que você possa chegar até onde você quer. Todos nós nascemos ricos, todos nós nascemos abençoados. Todos nós somos filhos da mesma energia que diz para nós amém. Então o problema é as suas escolhas. Que tipo de escolha você está fazendo? E depois que você escolheu, o que você está fazendo para poder ir no sentido daquilo que você escolheu? Você precisa ter um propósito. Então quando você tem um propósito e determina, come, bebe e dorme. E se dedica 16 horas por dia naquele propósito. Aí vem a energia superior e diz para você amém. Seja feita a vossa vontade. Então qual é a sua vontade? Qual é o seu propósito? O que você está buscando? E com certeza você vai alcançar. Não tem para A, para B, para C, gênero, cor de pele. Não tem nada disso. Você já nasce da condição para ser forte, para ser resiliente. Quando você nasce dessa condição, você nasce com mais possibilidade de ir para a próxima fase. E de ser resiliente para cada fase que aparece. Porque a natureza é perfeita. Porque quando você olha no retrovisor, você aprende com o retrovisor. Você consegue carregar as baterias. Você consegue perceber os buracos que você passou. Você consegue perceber que o problema é seu. Que quando se cava poço, quem cava é você. Mas aí você precisa ter a sensibilidade de perceber que não é para o retrovisor que você vai, é para o para-brisa. E no para-brisa, até os adquiridos que você perdeu no retrovisor, tem um monte no para-brisa que você não está dando bom dia. Então, cara, olha para frente. Começa de novo. É você ser um ser humano melhor. Você ser mais solidário. Você aceitar, não. Você é obrigado a conviver com os diferentes, porque todos nós somos semelhantes. Conviver com o outro. E isso é que vai fazer com que você emocionalmente se torne um ser humano melhor. Mais espiritualizado, mais solidário. E aí nós vamos ter serviços, negócios, produtividade mais humanizada. A sociedade mais equilibrada e países melhores. Então, não é o que a sua família pode fazer por você. É o que você pode fazer pela sua família. Não é o que o trabalho pode fazer por você. O que você pode transformar no trabalho que você faz, trabalhando com mentalidade empreendedora, mesmo que o CNPJ não seja seu. E é o que todos nós juntos podemos fazer pelo país e não mudar de país. Mudar de atitude, mudar de comportamento, mudar o jeito de pensar e sermos mais gratos. Não pare. Descanse. Isso parece ser tão óbvio. Talvez você olhe e diga assim, mas isso é óbvio. Quando eu me canso, eu descanso. Se isso é tão óbvio, por que muitos de nós não descansamos quando estamos cansados? Porque a verdade é que para muitos de nós, assumir que você está cansado é uma vergonha. Assumir que você está cansado de algo demonstra fraqueza. Assumir que eu estou cansado em algum determinado momento da minha vida vai, talvez, trazer uma instabilidade na minha relação, na minha família. Imagina eu como pai, talvez chegar para os meus filhos, para a minha esposa e dizer, eu estou cansado. O que isso pode acarretar? O que isso pode gerar dentro da minha casa? Então a verdade é que nós, mesmo cansados, continuamos insistindo em fazer algo. Quando a verdade, Jesus está nos ensinando, ei, senta e descansa. A verdade é que eu e você precisamos compreender que há sim momentos na nossa vida que vamos nos cansar. E estar cansado é normal. Em algum determinado momento da sua vida, você vai se cansar. Você vai se cansar do seu marido. Você vai se cansar da sua esposa. Você vai se cansar dos seus filhos. Você vai se cansar da correria, do dia, do trabalho e descanso. Não é achar que Deus vai fazer a nossa parte. Você dizer que você está descansando em Deus, não significa que Deus vai fazer por você, aquilo que depende de você fazer. Alguém chega para você e diz, e aí meu irmão, como é que você está? Estou descansando em Deus. A verdade é que você está deixando de fazer aquilo que corresponde a você fazer. Então descansar não significa olhar e dizer, está na mão de Deus e aquilo que depende de mim, eu vou esperar que Ele faça.